Fala, pessoal do YouTube, começando mais um vidinho de geoguês. Quem fala com vocês sou eu, Thiago Elias. Nossa, mano, eu não vou poupar de ranking nessa vez aqui, não. Mudei de roupa, gente! Tô com a roupa da Copa agora. E óculos do Brasil. Fudeu! Mano, acho que isso aqui é Romênia, né? Romênia tem o... Atrás da placa preta também, igual... Esqueci de fazer a abertura pro YouTube. Nossa, gente, até eu acostumar com isso, vai demorar, hein? Não é, não é Romênia, não! Isso aqui, mano, isso aqui é... Porra, eu tô... Será que isso aqui é Polônia, mano? Eu conheço esse poste. Era pra eu conhecer esse poste, eu acho. Não, não é Polônia, não. Ah, vou mandar Romênia de novo aqui. Vai ser tipo assim aqui, ó. Aí, ó, Hungria, pô. Calma, pera, ok? Era Hungria mesmo. Bom, pessoal, no YouTube, estamos aqui com a gameplay de Geogaze. E não tem nada além disso mesmo. É só um Geogaze. Ué! Aquaperl! Bom. Não me parece que eu estou muito baixo, né? Eu não consigo ter informação nenhuma aqui. Mano, eu não acho que isso aqui pareça coreano. Mano, eu tô achando que pode ser Japão. Mas não tem... Não é low cam, né? Não tá com a câmera baixa no bagulho. Então eu vou mandar em Taiwan mesmo. Mas eu acho que é Japão. E isso aqui não é um carro. Ou é um carro. Será que eu vou me foder, mano? Será que a câmera tá baixa? Puta que pariu. Aí, né? Era Hong Kong, mano. Gente, obrigado por todos que estão introduzindo os membros. Mano, o YouTube. Escolha um nome pra sua... Foda-se. Pra galera. Pra um nome que você vai chamar os membros. Aí eu coloquei Papaixinho. E é isso. Smith Devination Road. Eu estou dirigindo na esquerda, certo? Vou tá aparecendo meio aqui, hein? Ah, mano. Esse cara é muito bom, velho. Eu não sei que lugar é esse. Filha da puta, velho. Mano, parece meio camboja, né? Eu ia falar cambogeis, mano. Porra, não é possível. Os caras são profissionais. O nível subiu, apertou pra mim, moçada. Que desgraçado, velho. Vou jogar outro. Gente, o ouro 2 é muito mais difícil que o ouro 3. Ele saiu do gold? Não, eu tô no gold ainda. Foda, né? Gana? Ué? Ah, fita preta. Of course. Buf do Roblox, não são 27 meses. É... Pão com salsicha, valeu pelos dois meses. Tamo junto. Mano, na moral. Arzinho de São Paulo, o pior do mundo, cara. Com muito esforço, nós conseguimos. É... Mano, eu acho que isso aqui vai ser lá pro Canadá, aqui assim, ó. Toma, vagabundo. Nada a ver. Nada a ver com o que eu tô falando aqui. Nada a ver essa proposta que eu estou levantando para nosotros. É que tá muito frio, né? Mas não tá muito no sul o bagulho, não, hein? Talvez seja meio aqui. Sei lá, né? Aí, ó. Era do outro lado, tá ligado? Mas o cara mandou na onde? Na Suécia? Tem Pinheiro, é Canadá. Tem Pinheiro, carregão! Ou... Eu conheço isso aqui. Não lembro de onde é, hein? Que Alemanha? Com a Alemanha na cabeça. Olhando pra esse bollard aí. Meio plano, né? Vou lançar a Alemanha e ver no que dá. Se não for, acho que vai ser meio aqui também. Pode ser meio aqui, meio aqui. Aqui acho que não vai ser, não. Sei lá. Era Alemanha. Fala dos bollards do Calangão. A Ardson fala praticamente de ser fumante passivo. Mano, então, velho. Eu tô fazendo inalação, tá ligado? Todo dia depois da live eu... O que é isso, mano? Olha aí, eu inalando aí, o Narguile. Puta, fodeu. Eu não prestei atenção em nada, mano. Então vai ter que ser aqui, né? Toma, vagabundo, gays do Calangão. Gente, agora eu sou o Nilson e o Zayas Papinho, inclusive, no jogo. Tive que trocar de foto. Mas eu não tive que trocar de foto. É que o jogo, ele sumiu com a minha foto. Então eu falei, ah, vou aproveitar e colocar outra, né? Calangão, só lê mensagem de membro. E é uma mensagem por live que ele lê. Ô, Cano, eu li um comentário também no último vlog falando assim... Por que que os caras da Twitch ficam discriminando o chat do YouTube, meu? Aí alguém respondeu assim... É o Cano azaralhando. Aí os caras falaram assim... Nós é mais foda. Alguma coisa do tipo. Sei lá, também. Mano, olha o Cano. Mano, o Cano é um dos caras mais filha da puta. Eu acho que tá vivo hoje no Brasil. Certo, Nilce. Certo. É, mano, eu não sei diferenciar Hong Kong do... De Taiwan, mano. Como que eu faria isso? Aqui os caras tão dirigindo na de... O volante... O volante tá do lado contrário, do lado avesso aí. Onde é que tem volante do lado avesso? Não, Taiwan tem... Aí, pá, aeroporto? Uou! Tá falando português! Oh, me dá a ideia real aí, Cano. Vou comprar um energético pra melhorar a qualidade de nossas lives? Claro, migs. Qual que é o seu pix? Migs, inclusive, sabia que tem uma cidade lá na China que fala português? Ganhar curiosidade aí. Do outro lado do mundo, os caras falam português. Como é que pode? Hong Kong é a mão inglesa? É mesmo? Legal. Fruta. San Miguel. De matar, tornar o cerro, el cabrito. Oh! Isso aqui é uma Colômbia. Como você sabe, Calangão? Eu sou foda, magara. Vou mandar no chat meu pix. Dois? Seu pix é dois? Demorou. Posso pitear já. Olha o que tá fazendo aí, o pix. Filha da puta, velho. Mano, em que momento será que eu vou ser obrigado a aprender... a dar palpite de região, mano? Porque, né... Eu só clico em qualquer lugar, mano. Eu acho que isso aqui pode ser Tailândia, mas eu não sei. É. Já era pra tá dando? Já passou da hora? Na moral... Se for mais clicar no meio, tem sido... É. Foda. Mano, filha da puta, o carro do Google andando no meio da pista, velho. Andando no lugar certo, pra eu saber de qual lado que dirige. Toma conhecimento de poste do Canangão. Certo, Nilce. Certo, Nilce. Esse cara tá dirigindo na direita, né? Estamos dirigindo na direita. Então isso aqui vai ser Camboja. Certo! Tem que ser, né? Tem que ser o Camboja. Irei abrir live também. Em breve estarei batendo em sua porta. Deme... Deme... Uf! Dou Roblox, Nilce. Aquilo não é Among Us. Mano, então é meio parecido o Camboja com Among Us. Mas não é. Guilhermo de Lás, não sei das quantas. Garcia Realpe. Deixa eu ver aqui, Nilce. Isso aqui parece um contador de energia peruano, hein? Mas é que eu sou fanático pelo peru, cara. Eu não tenho nem certeza se é. Eu tô querendo mandar Equador aqui. Será que eu tô chapando? Esse peru tá muito bonito. Mano, então é que eu sou fascinado no peru, cara. Eu não tiro o peru da cabeça. Eu olho aqui um lugar falando espanhol com os morros na frente. Eu falo, é peru, né? Não tem jeito. É, tem esse trem aqui. Tem esse trem aqui. Isso aqui não é o contador peruano, eu acho. Contador peruano, ele não se parece com isso. Mano, eu vou mandar no Equador, se pá. Mas foi legal, foi legal. Foi um palpite razoável. Se fudeu! Toma, galangão. Mano, eu tenho mais quatro partidas. Nossa, eu não vou conseguir subir. Os caras são muito bons. Desgraçados, velho. R.U. acho que é o calango brasileiro. R.U. acho que o calango é brasileiro. Ah, eu acho que o calango é brasileiro? Tá, mano. Eu odeio quando isso aqui acontece. Tá ligado? Porque teoricamente, quando tem carro vermelho, é pra ser Ucrânia, não é? É verdade, Nilce? Só que daí... O carro da Rússia também é meio vermelhinho, assim. Eu acho que quando é Ucrânia aparece mais. Tem que mandar na Rússia mesmo, não vai ter como. Não vai ter como. Essas árvores aí estão muito russas? Caralho. Nossa! Oi, o sol nem tava tão pro sul, cara. O Fá fazendo publi de geogays e você nada. Pô, mas também, né? Eu fico chamando o jogo de geogays. Tudo bem que não tem nada de errado com isso, né? Restaurante e lanchonetes que não. Mano, e o Berlândia tem um lugar que chama isso que não? Construtora de prazo na Vila do Incra. Vila do Incra, município de Porto Acre. Calha Norte. Governo e prefeitura de Porto Acre. Porto Acre? Tem que ser no Acre. Porto Acre! Construção de prazo na Vila do Incra. O que é a Vila do Incra, mano? Fudeu, velho. Eu não sei descobrir. Tem cinco ruas na cidade, não tem como errar. Mano, ó, é... E tem. Certo? Então é tipo... Eu tô bem num... 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 Ai, ó. Ele vira três ruas. Eu acho que é um amarelinho. Acho que é um amarelinho que vira três ruas. Não é aqui. Nossa. Vila do Incra. Eu tava num lugar errado. Nossa, o cara cravou também. Mas eu cravei mais que ele. Tomou. Tava olhando no lugar errado. O que é isso? Beatburger. Les Dux Tours. Pô, tá estranho isso aqui, hein? Placa amarela. Placa amarela. Placa amarela. Pode estar sendo... Luxemburgo. Fala o quê? Lá no Luxemburgo. Não fala francês, né? Mano, eu tava... Tô achando que pode ser... Sei lá também. Pode ser alguma França aqui? Puta. Que pariu. Fala francês, sim. Ah, mano. Vai se foder, mano. Luxemburgo fala cinco línguas. Aí é foda. Fica em Índia, né? Nossa, o sol cegando, olha. Caralho. Toma. Tomou aí, hein, vacapuando. Ropa e arros. Ropa e arros. Hã? Singulare. Ai, minha resposta foi bem ali, velho. TR? 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 Eu tô CT? Se fosse CT, porra, mano. Vamos jogar de CT ou de TR. Ah, mano. O cara é mó bom, véi. Eu não consigo ganhar clicando no meio do país. A fita é preta! A fita é preta! Desculpa, pessoal. Eu me empolgo toda vez que o assunto é fita preta de gana. Fica a dica aí, ó, pra quem não sabe jogar geogays. Toda vez que você olhar pro carro e tiver essa fita preta aqui é porque é gana, mano. Já pode clicar na gana, já. Tá ligado? Tá ligado? O cara ouro 2 dando dica. Se enxerga, paizão. Mano, eu vou tirar a moda do cano e vou banir ele. É decidido oficialmente. Camping Los Chiales. Mano, esse posto parece muito do Brasil. E o foda é que eu tô pensando nele, hein? No Peru. Pô, mano, é que parece muito com o do Brasil. Pode ser... É, né? Pode ser Chile também. Pode ser Bolívia. Mas, olha... Que merda. Fudeu, perdi. Porra, é o Chile mesmo. Tinha Pinheiro pra caralho, né? Eu sou mó burro. Ah, morri. Vai se fuder! Caralho! Eu não aguento mais, mano. Toda vez sou sabotado pelo Peru. Puta, gente. Eu tenho três partidas ranqueadas pra fechar a semana. Armar eu vou fazer isso antes do Mix entrar no Discord. Tá ficando complicado? Ah, não. Já ficou. Já aceitei que eu vou passar mais uma semana nesse rank aqui. Legal, hein? Muito frutífero essa... Essa região aí. Olha lá, mas o sol está pro sul, né? O sol está pro sul. E tem... Negócio, né? Pode ser. Tipo, tudo aqui, ó. Toma, toma, toma. Unidunitessalameminguê. O sorvete colorido escolhido foi você. Nossa, que bike é foda. Puta, eu confundi, cara. O sol estava pro sul e eu mosquei. Nossa. É foda. E esse Ballard aí, hein? Sol está pro sul. Vou marcar no sul. Então, mano, mosquei, cara. Dei um problema. Mano, isso aqui está muito plano, hein? Poxa vida. Perdi. Mano, eu vou marcar a Alemanha. Esse Ballard de igual só tem tcheca e eslováquia. É bom aprender. Desse Ballard de igual laranja? Ou igual independente? Do igual. Mano, eu já aprendi esse poste. Não é Polônia. Não é Romênia. É a terceira opção. Eu acho que é Hungria. É sentido, né? Está plano. Nossa. Mas espera. Ai, que medo, cara. Andei. Foda-se. É que eu não lembro do poste ser furadinho aqui em cima. Calma, pode explicar esse negócio do sol? Puta, era Polônia mesmo. Pode explicar esse negócio do sol como se fosse uma criança de 5 anos para eu entender? Posso, dona Leida? Então, quando a gente olha para o sol do jogo, se ele estiver para o sul... Aqui, no caso, o sol está meio para o sul. Está vendo? Ele está tipo para o sudoeste. Se ele está mais para o sul, é porque vai ser no hemisfério norte o lugar. A Malásia é que tem isso aqui, né? Ué, mas... Fodeu. Mano, eu vou mandar no Sri Lanka e vou perder. Ai... Que susto, mano. É... Se você olhar para o sol e ele estiver para o sul, você está no hemisfério norte. E se você olhar para o sol e ele estiver no norte, você está no hemisfério sul. Cara, não tem como isso aqui não ser peru dessa vez. Na real que tem sim. Isso aqui vai ser Bolívia. Eu acho. Por causa das casas lá, ó. Vai para baixo aqui, né? Vai para cá aqui assim, né? Não é possível um bagulho desse, mano. É, galera. Infelizmente, vou estar tendo que deletar minha conta no jogo. Eu não tenho a menor ideia de que lugar é esse. Mano, o que que é isso? O sol está para onde? O sul. O sol está para o sul. Esse poço aqui dava para conhecer, hein? Olha o jeito que ele é, engraçadinho. Nossa, mano. Fudeu muito, velho. Vou ter que mandar no meio da Europa. Mano, mas aqui eu não estou vendo nem a marca da... Na plaquinha da União Europeia, cara. Será que pode ser... Mano, eu vou mandar a Turquia, se pá. E vou perder. Ai... Fudeu, Nilce. Não tem nada aqui, Nilce. Tem que mandar no meio da Europa. Tem que mandar no meio da Europa. A gente, né? Mandar aqui, senhor. Nada a ver. Vocês acham que eu estou chapando aqui. Eu estou dirigindo na direitola. Esse bollard aqui que... Que é um bollard, né? Não sei lá se é um bollard. Nem parece bollard. Não tem refletores. Peristônia, mano. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu fiquei mais... Se soubesse o bollard, porra. O que é bollard? Mano, bollard é um pau que fica na estrada para refletir o farol do carro e você não bater o carro. Mano, eu não estou conseguindo enxergar, mas esse poste parece do Brasil. Nossa, fodeu. Não sei se é o poste do Brasil. Aqui, William. É o poste do Brasil. Se não for, é muito parecido. Tem um Uno Mili. Aqui, ó. Brasil, Brasil. Isso aqui é Brasil. E o sol está meio para o sul. Será que eu posso me basear nisso? Tem que mandar no meio do Brasil, Gui. Não tem jeito não. Toma. Oh, yes. Cadê o Mingus? Cadê o Mingus? Nossa, mano. Eu vou explicar para o Mingus. Que eu tenho... Deixa eu explicar para ele. A situação. Eu tenho que explicar a situação para ele. Oh, Mingus. Falta duas partidas para eu acabar minhas partidas ranqueadas semanais no Geogaze. Então, eu vou estar jogando aqui. Só mais essa e mais uma próxima. Só para finalizar aqui. Fechou? O Mingus sendo trocado por Geogaze todo dia. Não, mas ele gosta. Ele gosta de ficar fazendo outras coisas também. Legal para caramba esse lugar aqui. Legal para caramba esse lugar aqui. Sol está meio para o sul. Né? Não sei nem se dá para falar que está muito. Mano, eu vou mandar então meio que assim, ó. Peru. Não é possível. Pode ser literalmente qualquer outro lugar aqui do meio do planeta, né? Seja o que Deus quiser. Tem árvore nessa porra, velho. Eu adoro o peru. Mano, eu vou insistir no peru. Eu vou insistir no peru. O peru já me salvou muitas vezes. Nossa, era Brasil. Eu não conheço nem meu país. E o Mix me mandou um áudio. Pô, mano. Foi mal, velho. Mano, eu não tenho a menor ideia. O que é isso aqui? Ah, é regador. Só está saindo umas localizações meio merdas. Eu vejo essas pedras assim, eu lembro da Espanha. Não tem como saber, né? Não dá nem para ver o sol direito porque está tudo estourado. É... Tem uma árvore que parece ser do norte. Não sei se aqui é um pinheiro ou sei lá. Para mim, a Espanha faz um pouco de sentido, mano. Eu não tenho muita outra opção. Quer dizer, eu tenho o resto do planeta de opção, né? Esse é o problema, na verdade. Tenho muitas opções. Essa rua é típica da Espanha. Pode ir. Que isso? Que isso? Esse cara está chitando. Que porra é essa, velho? Nossa, bola de vermelhinho, rapaz, atrás. Olha. Tem três negocinhas ali. O poste. É... Puta, mano. Não tem negócio. Pólar de vermelhinho. Não tem placa da União Eurofoda-se. Fudeu, mano. Vou perder. Fudeu. Ai, mano. Eu pensei em mandar a Rússia, cara. Por que que eu não mandei na Rússia? Sem mandar a Rússia, juro por tudo. O bola da Rússia, então, ele é vermelho atrás, branquinho na frente, cortadinho assim, meio quadrado. Legal. Isso aqui é... O que que é isso aqui? Fudeu, mano. Essas arvrinhas parecem do Isoatini. Puta, gente. Fudeu, mano. Eu não queria moscar nessa daqui. É que eu não sei, mano. Pode ser sul da África. Não. Será que é Quênia mesmo? Tem que ser legal também tem uma caminhonete dessa, né? Mano, eu acho que... Acho que eu tô mais pro Senegal, mano. Será que essa caminhonete tá parecendo a caminhonete da Quênia? Eu vou mandar no Senegal, mano. E vou perder. Parabéns pra mim. Ai... Eu tô vivo! Tô vivo! Desgra... Desgraçado! Será que é a Rússia de novo esse trem aqui? Não vai ter jeito de não ter que mandar a Rússia de novo. Não vai ter jeito. Eu vou perder. Agora. Vou dar uma olhada no Bollard, né? Ele é meio cilíndrico e quadrado aqui em cima com um negocinho vermelho. Não! 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 Desgraçado! Mano, isso aqui só pode ser um follow car. E agora? Não acho que isso seja um follow car mais. Orlando, que pariu que estás no céu. Só onde ficar... Aê! Ó! Deu bom! Deu bom? Pfff! Desgraçado! Desgraçado! Ah, até babei. Orlando, que estás nos céus. 911? Isso aqui é United States of America. Não é possível. Não motorizar de veículos. Mano, tem a... Isso aqui é a América. We will never forget. Ah! Eu achei que era o número da polícia. Mano, vai ter que ser para... Eu vou... Eu vou pro caralho. Eu vou pro caralho aqui. 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 Eu vou pro caralho! Eu vou pro caralho! Acabou. Perdido. Mas eu deixei o cara em choque. Dando o gays. Ele deve estar desestabilizado agora. Parece muito Washington. Fui pra Washington. Parece muito com isso aqui. As árvores. Aqui é Brasil trazendo uma virada histórica para o povo brasileiro. Caralho! O PVP! Quem diria! Quem diria! Nossa! E o Mingus tá esperando. Eu estou na zona de promoção! Existe uma esperança para eu passar de nível. Vou a última. Existe uma esperança para eu passar de ranking. E aí eu vou por o 1. E aí depois eu vou... Não vou. Porque daí eu vou começar a perder. Mas eu iria pro mestre daí eu acho. Não ia? E aí eu ia ser um mestre. Engeu gays. Mingus todos camungados esperando. Não, não, não. É porque eu não contava com isso aqui, entendeu? Não contava que... Aqui, né? Bom, é... Deixa eu dar uma olhada nesse trem aqui. Vermelhinho, com fitinha vermelhinha. Quer dizer, branquinho com fitinha vermelhinha. É... Eu acho que eu mandaria aqui... Não sei se paca alguma coisa aqui, mano. Ah, é um desses três, se pá. Um desses quatro, na verdade. Dinamarca também acho que pode ser. Pode ser. Pode ser? É que eu não lembro qual... Quais países que tem a plaquinha amarela. Acho que Polônia também tem plaquinha amarela. Vai aqui mesmo. Puta que pariu. O Mingus tá me ligando, mano. Não consigo atender. Meu touch tá bugado. Calma aí, calma aí. Meu touch bugou, juro por Deus. Isso aqui é Brasil. E a terra tá vermelha, eu vou mandar um pouco mais pro sul. Puta, mas nem São Paulo, cara. Viajei. Alô. Boa noite. Deixa eu te falar. Hã? Atualização, viu? Hã? Tu falou que precisa atualizar o mod. Precisa atualizar o mod? Isso. Certo, Nilce. Eu tô jogando a minha última partidinha ranqueada semanal e eu estou entrando no Discord e faria isso. Perfeito. Bom, tá? Um beijo. É... Plaquinha pretinha no carro ali dirigindo na esquerda. tá falando esses trem aqui. Mano, eu acho que... Será que pode ser aqui? Será que eu tomei no cu? Ai! Toma, vagabundo, Nilson e Isaías, papinho. Para de falar certo, Nilson. Mano, eu vou parar. Eu vou parar. Vou parar de falar, Nilson. Vou parar de falar da Nilson. Aqui é a Rússia, né? A Rússia não tem como eu fugir muito dessa região aqui. Puta, mano, nem muito pra lá. E nem era a Rússia, mano. Era a Letônia. Give it away. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away. Eu não tenho a menor ideia de que lugar é esse. Fudeu, fudeu, fudeu. Ai, eu pensei em Nova Zelândia, eu juro por tudo. Vocês viram que eu quase cliquei lá? Ai, que merda, véi. Tô em quarto. Bom, é isso, pessoal do YouTube. Essa foi a partida de Geogays. Geogays. Vamos lá.